No próximo episódio de Nubes. Eu tô dentro do jogo. Oi! Senhor, me ajuda! Você ficou todo esse tempo lá dentro. Você acha que uma pessoa pode entrar dentro de um jogo? Tá pensando mesmo em entrar de novo? Será que mais alguém usou aquele meu fone de ouvido? Nubes, novo episódio. Nesta segunda, sete da noite. Na Nickelodeon. Na Nickelodeon.